Depois de andar de cidade em cidade Como um andarilho triste a caminhar Igual uma abelha procurando a flor O meu amor vivi a procurar Quase dez anos andei pelo mundo Levando comigo uma negra sorte Sem esperança de achar meu amor Pedi a Deus que me mandasse a morte Alô amigos vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo a videoaula da música A Volta do Andarilho Tem um andarilho que é uma vaneira E essa aqui é uma valsa Muitos conhecem essa também como o andarilho Mas na verdade o nome da música é A Volta do Andarilho Os filhos do Rio Grande Uma valsa legal aí Então vamos a videoaula de hoje Ok a videoaula desta música Feita aqui no tom de Ré maior Original ela é Se não me engano é Sol Mas eu fiz o tom de Ré Porque ela é meio alta para cantar no tom original Então precisa da parte que sobe Ela fica meio alta Eu fiz um tom um pouco mais baixo Que fica mais fácil Então é o ritmo de valsa Aqui tem um acordeão Estou fazendo esse video aqui no teclado PA500 Bem legal Vamos lá Começando aqui Agora repeti de novo Ele pega três notinhas aqui Tu pode fazer simples Mas eu vou fazer como ele é normal Se for finalizar ele sem essa O mindinho aqui Ficaria Mas fica mais bonito Ficar mais cheio Mais bonito Mas você que é iniciante Às vezes que não tem essa agilidade De pegar com três dedos Pode fazer com um terço Que é dois aqui Não tem problema Fica legal A mão esquerda aqui Você pode visualizar Desde o início Ficou bem no cantinho Mas dá para ver A hora que troca O ré O lá Sol Essas três notas É bem tranquilo Então é só praticar Que dá para pegar legal Ok? Então essa é a videoaula De hoje É só praticar E aí E aí E aí E aí